O Brasil está querendo uma Câmara, a gente infelizmente elegeu uma Câmara que tem um retrocesso e querem tirar direitos que nós lutamos tantos para conquistar. Um deles é o Estatuto da Criança e Adolescente, onde a gente não pode deixar que ele seja desrespeitado, porque a redução da maioridade penal seja diminuída para 16 anos. Isso é um crime contra a juventude, contra a criança e adolescente e a gente não pode permitir que o Brasil retroceda dessa forma. A Criança e Adolescente